E aí galera, mais um aqui fazendo vídeo. Galera, estamos aqui com 26 cumpridos de gigante. Vamos nessa remessa de 26 cumpridos de gigante. Estão se alimentando aqui ela. Olha lá, tem aquele branco. É 26 cumpridos de gigante. Olha só galera, aqui o top. Tudo se alimentando. Olha só. 26 cumpridos de gigante. Estou aqui no criatório. Olha só. São 26 cumpridos de gigante. Muito bonito, né? Olha só a garainha. Muito top. Essa remessa aqui de um cumprido de gigante que chegou aqui no criatório. Muitos cumpridos de gigante. Muitos cumpridos de gigante. Total de 26. Vou filmar os outros que estão ali fora para vocês verem. Já está bem maior. Eu sei que ele está na faixa dos 30 dias. Olha só. 26 cumpridos de gigante. Ele está pegando aqui para vocês verem. Olha só galera. Um cumprido de gigante aqui. Dos 26. Peguei aqui para vocês verem. Saudável. Papo cheio. Se alimentando bem. Um cumprido de gigante aqui no cumprido de gigante aqui no criatório. Um cumprido de gigante. Acompanhe o vídeo até o final galerinha. Para você não perder nada. As imagens dos nossos índios. Quem não for inscrito no canal já se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Meta do canal. 2 mil inscritos. Olha aí galerinha os patos. Os três patinhos aí. Olha só. O laguinho deles. E ali está. Eles estão aqui na recria. Aí já estão já os grandezinhos aí. Abaixo aqui do pé de goiaba. Tomando solzinho. Olha aí galera. Como é top aí. Passando ciscar. Olha lá galera. Eles são os maiores né. Os gigantes maiores. Eu deixo a solta aqui. Então todos eles estão soltos. Os outros piquinhos. O nininho está lá. Separado por enquanto. Depois nós vamos soltar ele aqui também. Para ficar bem melhor né. Aqui no espaço. Bem grande para eles ficarem. Muito bom hein. Olha só. Aí tem 12. 12 índios gigantes aí ó. Os pôs estão vendo aí ó. São 12. Dois índios. E os três patinhos ali em cima. Na lagoazinha. Os três patos aqui ó. São uma fêmea e dois machos. Olha só. Os três patinhos aí ó. Olha só galerinha. Os três patos aí ó. Nós estamos com os índios lá. Os pichinhos dos índios. Pegou esses três patinhos. E todos os índiozinhos se alimentando bem né. Graças a Deus. Pode ver. Os pichinhos se alimentando. Tomei aquele arrozinha. Os pichinhos de índios. Coração. Muito bom né galerinha. É isso aí galera. O vídeo foi até aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanham o canal. Deus abençoe cada um de vocês grandiosamente. Fiquem com Deus galera. Tchau. 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 Tchau, tchau.